Vamos lá, hein? Afogando as mágoas. Mais uma corrida metamorfose daquelas que mudam toda hora o veículo, né? Vamos ver se a gente leva essa aqui, hein? Foi dado a largada. Ah, não preciso passar certinho no checkpoint, não. Pode ser... Ah, vai entrar por baixo do Titanic aqui, que massa. Ué, eu quase não queria virar de viagem. É, tem que tomar cuidado, né? Às vezes, dependendo da velocidade que você está, ele não vira. Olha, ali eu já devo mudar de veículo, né? Olha, já chegou a moto. Ah, essa moto aqui é ruim, eu não tenho a moto nada, não. Parece que é a moto que tem o pneu de pedra, velho. Vamos lá. O cara ainda está na frente, hein? O cara é bom. Aê, exantou não. Caramba, o maior bicho tem um X80, velho, que é o carro mais rápido do jogo. Eu não sei quanto é que ele custa, acho que custa uns 2 milhões. Sei lá, alguma coisa assim. Ah, não. Me enganei, achei que era por ali. O cara também se deu mal. Se enganou. Ué? O cara teletransportou, velho. Foi pra fora e depois apareceu na minha frente de novo. Vambora. Eu sei que o X80 não faz curva legal de jeito nenhum. Só que nessa reta assim, o bicho vai embora, né? Ih, caramba, não sei porque que eu virei ele. Essa corrida tem umas pegadinhas aqui esquisitas. Nossa, driftei perfeito. E o cara bateu. Vambora, vambora, vambora. Aproveitar. Ó, agora já vai pro avião. Beleza. Vambora. Aqui é de cabeça pra baixo, é isso? Ah não, velho. Era o contrário. Ô, 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 ô. Sobe, 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 sobe. Não, eu me dei mal de novo? Aí, aqui ainda assim. Vamos lá. E agora? Caramba, é tudo assim? Tá bom. Pelo menos agora eu tô conseguindo fazer. O cara tá na cola, velho. Também não tem dificuldade, né, aqui. Porque aquele lá que eu errei, ele nerfa, né? Depois que você erra. Vambora, vambora. Ah, o checkpoint tá pra lá, é isso. Será que vai ter que entrar na cidade ali? Não, vambora. Vamos aqui por trás do Titanic. Esse Titanic aqui é o que está roubando essa ideia de algum criador, hein? Vamos lá. Dei mole, dei mole. O cara passou. Vamos lá que dá pra alcançar também. Lá vai ele com o Proto X-80 dele, né? O meu zentornão aqui também não fica pra cá, não. Tá pensando aqui. Opa, helicóptero. Esse helicóptero de uma pessoa só. Vambora, vambora, vambora. Como é que o cara pega todos os checkpoints? Ah tá, ele, tipo, ele não fica tão perto assim. Olha eu aqui, rapaz, olha eu aqui. Ah, sério? Ele caiu? Bom, eu não caí. Não, ele também não. Ele tá vindo aí. Deve tá indignado que tomou uma pancada ali. Pelo menos o man ainda tá funcionando. Não tá fumaçando nem nada. Acho que o dele também não, né? Porque o bicho tá chegando brabo aqui atrás. Vamos, vamos, vamos. Aqui é comandante Hamilton, rapaz. Piloto de helicóptero. Vamos lá, colocar pra frente pra ele pular menos dessa vez. Como eu sei que a curva vai ser pra esquerda, eu já venho aqui pro lado. Ah não. Tá longe pra caramba, hein. Vamos ver, ó, o bicho chegando. Volta 2 de 2. Ainda tô na frente. Mais uma volta, eu consolido a liderança. Caraca. Ah é, tem o... O tubo ali, né? Caramba, velho. O cara tá chegando já. Chegar ali, já vou pegar a moto. A moto do pneu de pedra. Esquisita essa moto, né? Pra mim a racuxou ainda é a que anda mais rápido. Ah não, tem a moto com tubo agora, né? Aquela que voa também. Bora, vambora, 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 vambora. Toma o glitch. Ah, eu ia fazer outro, mas não dá não. Aqui nem é bagunçado assim, não. O cara tá na cola, não tá freando de jeito nenhum. Vambora. Vambora. Aí eu com o Zentono, ele com o Proto X80. Agora eu já sei as pegadinhas da pista, né? Aqui vira. Aqui se eu não virar eu derrapo. E o cara já pegou o meu vácuo aqui. Saiu ainda a pista. Saiu nada, tá na cola aqui. É, maluco. Tô ganhando do Proto X80. Claro que o bicho tá chegando junto, né? Mas... Vamos ver o que que rola. Isso. Eu tinha que ter dado essa derrapada aqui fora de hora, né? Ainda tem mais uma curva. Vai, 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 vai. Simbora, simbora, Zentono. Você nunca me deixou na mão. Vamos pegar esse Proto X80 aí. Só porque é mais caro, tá achando o quê? Beleza, avião. A primeira é normal, eu não preciso fazer pirueta nenhuma, que nem eu fiz daquela vez, né? Aqui é só segurar no R1L1. E o dedo no acelerador o tempo todo, galera. Tô chegando, amigo, tô chegando. Olha eu passando aqui. Eita, o cara tá... Tem uma fumaça esquisita, velho. Eu sabia que esse cara tinha algum tipo de ar aqui. O cara tem uma fumaça nele e fica teletransportando. O que que é aquilo? Se não é ar, eu não sei o que que é. Vamos lá, vamos ganhar do cara. Vamos ganhar, vamos ganhar. Aqui é a reta final, hein? Toda velocidade ainda é pouca. Vamos lá, mais uma vez, em tornão. Nossa, o cara tá na frente por muito pouco. Ah, por que que o meu helicóptero virou sozinho pra esquerda? Não sei não, esse cara tá muito suspeito. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pesa curva. Caramba. Curva fechadona. Ah, o cara já sumiu lá na frente. Não deu nem pra bater no helicóptero dele de novo. Sobe aí, amigo, senão você vai... Opa, sobe. Vaz, hein? Bacana esse Titanic aqui que a Rockstar fez. É, o final já é ali. Depois do bot, né? Eita ferro. Ah, não, velho. Eu tô freando aqui, bicho. Nem mole. Bom, eu sei que eu não vou tomar NC, né? Porque eu não tô tão longe assim dele, mas... Eu dei muito mole. Eu tentei com o helicóptero muito rápido, e quando você faz a metamorfose pra trocar de veículo, ele vem na velocidade que ele veio do último veículo. Mas valeu, gostei da pista. Bom, galera, vamos finalizando mais um vídeo por aqui. Se você tá curtindo a série de GTA V online, se inscreve aí no canal. São vídeos novos todos os dias. Até o próximo. Valeu!